Boa pessoal, no vídeo de hoje o papo interessante veio aqui para tirar uma dúvida de muita gente sobre a Netflix. A questão é, se eu trocar o meu plano, vou receber dois boletos, por exemplo, eu tenho aqui o meu plano de R$25, eu vou trocar para R$18, eu vou receber dois boletos, um de R$25 e outro de R$18. Diante de tudo, nós fomos lá atrás da Netflix, trocamos o nosso plano de propósito só para ver o que acontece e a resposta foi breve e clara, assim como nós vamos ser para vocês através desse vídeo. Se você trocar o plano, você não irá receber duas faturas na sua casa. A única coisa que pode acontecer é essa fatura chegar um pouquinho adiantado na sua casa. Por exemplo, se você trocar o seu plano para um plano menor, de menor valor, você poderá receber uma fatura antecipada. Antecipada como? Eu fiz a contratação do meu plano dia 3 do 7, ou seja, eu teria que receber a minha fatura a partir do dia 3 do 8. Então, como eu troquei o meu plano para R$18,90, então, o que aconteceu? A minha fatura foi antecipada do dia 3 do 7 até o dia 26, não dá 30 dias. Como eu troquei o meu plano para R$18,90, como aqui aponta, então, foi antecipada a fatura por causa dessa diferença aqui de R$25,00 para R$18,00. Beleza? Eu espero que tenha esclarecido para você essa dúvida. Então, você não irá receber dois boletos na sua casa. Pode ficar tranquilo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal. Se tiver dúvida ou sugestão, comente aqui embaixo que nós iremos te responder o mais breve possível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho